Fala pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a você como está ganhando aqui, galera, esta calça e este short aqui. Pra você ganhar, pessoal, você vai ter que completar 100% aqui neste, tá? Aí quando você completar 100%, você vai vir aqui, clicar e você vai estar coletando. Como faz pra você completar 100% aqui? Galera, você vai ter que jogar o jogo normalmente, mas você vai ter que ter, galera, amigos no servidor. Como vocês podem ver, a minha conta secundária tá aqui. Quanto mais amigos estiverem no mesmo servidor que você, mais rápido você vai estar ganhando pontos aqui pra completar 100%, tá bom? E aí, quando tiver amigos no seu servidor, você vai jogar os minigames, qualquer um dos três, tá? Vou mostrar como exemplo este aqui. Você vai pegar os coelhos, tá pessoal? Vai levar pro círculo e aí você vai estar ganhando pontos, tá galera? Aí assim você vai estar ganhando pontos lá para a porcentagem. Só que acontece, pessoal, não são pontos normais, tá galera? Tem que ter amigos no servidor pra você estar ganhando os pontos aqui pra completar 100%, tá galera? Então você vai, quando tiver amigos no servidor, você vai jogar normalmente, tá? Aí você vai estar coletando os coelhos, igual eu mostrei, e você vai estar ganhando os pontos normais. Mas aí, quando tiver amigo no seu servidor, você também ganha porcentagem aqui, tá galera? Eu joguei mais ou menos, galera, meia hora, tá? Com uma conta secundária minha aqui no mesmo servidor. E eu consegui, galera, somente 3.33%, galera. Ou seja, demora pra caramba, né galera, pra estar ganhando. Só que, quanto mais amigos tiver no mesmo servidor com você, mais rápido você vai estar conseguindo as porcentagens aqui, tá galera? Então, quando você completar 100%, galera, disso daqui, fazendo isso que eu falei pra vocês, você vai vir aqui, você vai estar carregando a letra E, e você vai estar ganhando, galera, este short e esta calça, tá bom? Então, recapitulando bem rápido, pra você ganhar a calça e o short, completa 100% aqui. Pra você ganhar esses pontos aqui, você tem que jogar com amigos, tá pessoal? Tem que ter mais amigos no servidor, você consegue se você tiver só um amigo. Mas quanto menos amigos você tiver no servidor, menos porcentagem você vai estar ganhando aqui. Então aí, quando tiver amigo no servidor, você vai vir nos minigames, vai pegar os coelhos e levar para o círculo. E conforme você vai fazendo isso, você vai estar ganhando porcentagem lá. Mas você só vai estar ganhando essas porcentagens, pessoal, se tiver amigos no servidor. Se não tiver, você só vai estar ganhando os pontos normais, tá galera? Eu comecei, galera, aqui jogando com 103 pontos mais ou menos, 102 pontos mais ou menos, tá? Como vocês podem ver agora, eu tô com 194 pontos. E eu só consegui, então aí, mais ou menos, galera, jogando, foram, então, 92 pontos por aí. E eu consegui só isso daqui, né galera, com somente um amigo no servidor. Então, quanto mais amigos tiver, mais rápido você vai estar ganhando. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Como eu tô 100% aqui jogando com os amigos, né galera, você vai vir aqui e vai estar coletando, né? A conquista vai ganhar este short e esta calça, tá bom? Então, esse aí eu ficando por aqui, nós estamos no próximo vídeo.